O recolhimento de entulhos está sendo realizado em conjunto entre o Departamento de Limpeza Pública, a Secretaria de Meio Ambiente e acompanhado pelo Coordenador de Controle de Endemias. Essa limpeza começou pelo centro da cidade. Esse propósito inicial nosso, que foi dado ao mutirão de limpeza na área central, foi por consequência de dois casos positivos, um de chikungu e um de dengue, que nós tivemos nessa área. Realizamos o bloqueio com os agentes de endemias dentro dessa área, pesquisamos, entrevistamos pessoas para ver se tinha algum sintoma parecido com o ocorrido dos casos. Ainda bem que não tivemos, mas mesmo assim estamos com um mutirão de limpeza nessas duas áreas, onde determinamos uma área de 300 metros de cada situação, para a gente estar realizando esse recolhimento de entulhos. Do centro, a equipe deve ir para os bairros, mas atenção! A princípio, é só onde nós estamos avisando, então a gente está avisando com os agentes de endemias, a gente passa nas residências comunicando as pessoas, se caso não tenha alguém em casa, a gente deixa um comunicado no correio, que somente aquelas áreas serão recolhidos os entulhos. Então, que isso fique bem claro para nós não termos um problema maior em pessoas que tirem esses entulhos e posteriormente que os caminhões não passem nas áreas que não foram avisadas. Então, quando as pessoas forem avisadas através dos agentes de endemias e dos informativos, é o momento que nós vamos estar passando com os caminhões. Juliano também explicou o que está sendo recolhido neste momento. Qualquer entulho que venha acumular água, devem ser retirados, que não sejam mais usados, devem ser retiradas as residências, colocados nas calçadas, com aviso prévio dos agentes, e após isso o caminhão recolhe. O que não conseguirem retirar para as calçadas, vedar, tampar. Então, tudo que for caixa d'água, cisternas, que não sejam retirados das residências, tem que manter lacrado, tampado. O Boletim Semanal da Dengue registra 3.176 casos da doença, 333 a mais que a semana anterior. Esses casos estão distribuídos em 230 municípios do estado e mais de 6.300 casos estão em investigação. O Boletim traz o registro de dois novos óbitos, aumentando para cinco o número de mortes por dengue no estado. São dois homens. Os óbitos ocorreram em 23 de outubro e 23 de dezembro de 2022. Em relação ao Zika vírus, o informe apresenta 35 casos notificados, sendo que sete estão em investigação. De acordo com o Boletim Semanal das Arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na terça-feira, o Paraná tem dez casos confirmados de chikungunya, sendo seis importados, três autóctones e um segue em investigação quanto ao local provável de infecção. O Boletim traz ainda 107 casos notificados e 41 permanecem em investigação. Os casos autóctones foram registrados nos municípios de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Pato Branco. Nós tivemos aí, através da vigilância epidemiológica, dois resgates de casos anteriores que vêm lá do começo do ano de dengue e esse caso agora de chikungunya que positivou autóctone aqui do nosso município e um caso que vem importado que já está fora de risco de transmissibilidade. Então, assim, hoje o nosso índice de infestação larvário do município no nosso último levantamento de índice foi de 0,5%. Isso não significa um índice muito alto, mas a partir de agora que começa a temperatura a aumentar e as chuvas virem durante essas semanas, é onde existe um risco muito grande do aumento da infestação do mosquito.